Música Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento anunciam as obras de suas mãos Fundou o céu que é firme como espelho de bronze Traçou um limite sobre a superfície das águas em redor Até os confins da terra Onde a luz e as trevas se convergem Sozinho ele fez e anda sobre os altos do mar Sobre as bordas do mar Louvai ao Senhor Invocai o seu nome Fazer conhecidas suas obras entre as nações Louvai o céu Dos céus e as águas que estão sobre o céu Dos céus Que estão sobre os céus Como uma tenda estende-lhe os céus E nela está a sua morada Sua habitação E deposita sobre as águas as vigas do seu aposento O Senhor O Senhor reina e está vestido de majestade E assim o mundo está firmado Não é abalado Não é abalado Dá glória ao Senhor Ante a grandeza do seu santuário Louvai ao Senhor Invocai o seu nome E fazei conhecidas suas obras entre as nações Louvai o céu Dos céus e as águas que estão sobre o céu Dos céus Que estão sobre os céus Lançou as bases e os alicerces da terra Onde as águas se tornam gelo na beira do abismo E disse Deus haja luminares no céu Dividindo o dia da noite Que sejam eles pra sinais Os dias, os meses, os anos e as estações Sozinho ele fez E anda sobre os altos do mar Sobre as bordas do mar Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Invocai o seu nome Fazer conhecidas suas obras entre as nações Louvai ao céu Dos céus e as águas que estão sobre o céu Dos céus Que estão sobre os céus O sol caminha por cima da terra E logo volta ao seu lugar De onde nasceu Então tremo diante dele as nações Pois o mundo firme está e não se abalará E pra que saiba que o controle disso está Em suas mãos um sinal ele dá Eis que farei retroceder o sol Dez graus a sombra do relógio de Acas E o sol retrocedeu Retrocedeu Amém Amém Amém